Chegou o momento de pensar na natureza Não apenas por beleza De ver o céu azul O efeito estufa, o mundo vai se aquecer Geleiras vão derretendo Polo norte, polo sul Tem muita enchente, tem lugar que está secando Calor demais ou nevando São tantas destruições Os homens têm que desistir das guerras Se unir, salvar a terra Para novas gerações Os homens têm que desistir das guerras Se unir, salvar a terra Para novas gerações E até mesmo a Amazônia Que absurdo O nosso rumão do mundo Está pedindo salvação Chegou a hora De unir essa corrente Pelo meio ambiente A luta não é em vão Chegou a hora De unir essa corrente Se não o ser humano Vai entrar em extinção Tem muita enchente Tem lugar que está secando Calor demais ou nevando São tantas destruições Os homens têm que desistir das guerras Se unir, salvar a terra Para novas gerações E até mesmo a Amazônia Que absurdo O nosso pulmão do mundo Está pedindo salvação Chegou a hora De unir essa corrente Pelo meio ambiente A luta não é em vão Chegou a hora De unir essa corrente Se não o ser humano Vai entrar em extinção É a hora A luta não é em vão Que absurdo